Nesse vídeo eu vou te revelar tudo que eu tive que seguir nos últimos 30 dias pra tá fazendo mais de 5 mil reais Basicamente tá recebendo várias notificações de vendas como essa no meu celular sem conversar com ninguém Usando apenas o tráfego orgânico de um jeito rápido, fácil e que qualquer pessoa consegue também tá replicando essa estratégia ainda hoje Fala rapaziada, Vinícius Alves trazendo mais um vídeo pra esse canal Eu sei que nesse exato momento você aí deve tá louco aqui no YouTube buscando várias formas e estratégias que você possa tá aplicando E tá conseguindo de uma vez por todas realizar a sua tão sonhada primeira venda aqui dentro do mercado do marketing digital Pra muitas pessoas isso parece ser algo difícil que você nunca vai conseguir transformar isso na sua realidade E vai por exemplo tá recebendo notificações de vendas como essa, eu também pensava assim no meu início Mas galera, sendo bem sincero, depois que você entende a lógica, vê que realmente se você aplicar algo que realmente traz resultado de verdade Que já funcionou com outras pessoas, vira a coisa mais fácil na sua vida e depois disso você mais nunca para de vender Se você aplicar uma estratégia desse tipo E pra ajudar vocês até o final desse vídeo eu vou te revelar qual é a melhor estratégia que você pode estar aplicando hoje Uma estratégia que realmente 100% funciona e que pode trazer muito resultado assim como traz todos os dias pra eu Mas antes claro de ir pro conteúdo pra me ajudar de verdade a me motivar a trazer mais vídeos como esse Cada vez mais aqui pra ajudar vocês Desce aqui embaixo e deixa o likezão Cada like que eu vejo que vai ter nesse vídeo me mostra que você gostou desse conteúdo E me motiva cada vez mais trazer esse tipo de conteúdo aqui pro meu canal de YouTube Então é isso, deixa o like e agora sem enrolação bora pro conteúdo Então basicamente galera, hoje a realidade da galera que começa no marketing digital e começa principalmente no YouTube O que que eles fazem? Pega vários vídeos, começa a assistir vários vídeos Um vídeo fala estratégia de Instagram Outro vídeo fala estratégia de TikTok Outro vídeo fala estratégia de Facebook Você começa a aplicar, vê que não dá certo, pula pra outra estratégia Aplica mais um dia, vê que o outro não dá certo, pula pra outra estratégia Isso você fica pulando de galho em galho e assim nunca vai obter resultado Hoje o que a galera mais ensina aqui no YouTube É você simplesmente criar um perfil por exemplo no Instagram Começar a postar várias postagens pra tentar vender o seu produto Essa estratégia funciona? Funciona, top Mas sendo bem sincero com você Eu já apliquei essa estratégia aqui no meu início E pra mim fazer a minha primeira venda galera Eu tive que passar 24 dias conversando com várias pessoas Tomando muito não na cara pra conseguir vender um produto que custava 37 reais E eu ganhava 20 reais de comissão Então a estratégia realmente funciona Mas é muito esforço que você leva pra pouco resultado Se você criar um perfil agora Nas primeiras semanas você não vai conseguir vender logo de cara É com o passar do tempo Você vai postar nas publicações Tem que conversar com várias pessoas Tem que realmente estar ali ativo no perfil Pra conseguir realizar várias vendas Por exemplo, esse perfil Dieta e receitas emagrecer Tem 800 mil seguidores galera Eu não sei quem é o dono É um perfil que ninguém aparece Mas se eu vi nas postagens Olha só Essa postagem é aqui Um vídeo Teve 800 visualizações Nesse aqui teve 2 mil Nesse aqui teve 800 Nesse outro aqui 1000 Então pode ver que o engajamento Mesmo com perfil grande É muito baixo Imagina você Começando agora Quantas pessoas vão curtir sua foto? Quase ninguém Imagina pra esse perfil aqui De 800 mil seguidores Tendo esse engajamento aqui galera Muito pouco 11 comentários Pra essa pessoa Que com certeza ela consegue vender Mas já é difícil pra ela Imagina pra você Que tá começando agora Então corta fora já galera Essa estratégia Não funciona muito bem Mas hoje em dia Perfil de nicho Eu digo isso por experiência própria Se você quer começar a vender rápido Eu já cortaria fora essa estratégia E basicamente Qual é a outra estratégia Que a galera costuma bastante aplicar E que já é muito melhor Que o Instagram Basicamente TikTok TikTok hoje É uma explosão aqui no Brasil Várias pessoas Produzem esse conteúdo Pra essa plataforma E realmente Ela é muito boa Já o TikTok Eu recomendo pra você Que quer iniciar E obter resultados de verdade De um jeito rápido Dentro do Márcio Digital É uma plataforma muito boa Viraliza os vídeos Muito rápido mesmo 68k 1000 seguidores Tem esse perfil aqui E vários vídeos Viraliza muito Tem vídeo aqui de 200 mil E também viraliza É um alcance que você consegue Muito rápido Mas também Com o passar dos dias Esse alcance Ele vai caindo E chegar a um ponto Que mais quase ninguém Vai ver os seus vídeos Então você tem que estar ali Postando vários vídeos Diariamente Na plataforma Pra ter a sorte De um viralizar E você tá conseguindo Fazer as vendas Se um viraliza Você tá feito Você vai conseguir Arrasar várias vendas Mas também É um resultado Que com o passar dos tempos O trabalho que você teve De produzir um vídeo Ele cai em um engajamento E mais ninguém vê Então isso não compensa Você vai estar lá Vendendo beleza Mas tem que estar Todo dia ali Postando vídeo E imagina você Fica doente Passa 30 dias Na cama Por exemplo Sem fazer nada Você simplesmente Para de vender Porque você tem que estar Ali produzindo conteúdo Então também É uma estratégia Que já é muito melhor Que o Instagram Pra quem quer iniciar top Mas também Ao longo prazo Se você parar De usar essa plataforma Não postar mais vídeos Você também para De ganhar dinheiro E a estratégia Que eu apliquei Pra estar fazendo Mais de 5 mil reais Em várias plataformas Como por exemplo Nacrify Hotmart Juntando todas as plataformas Que eu trabalho Hoje em dia Outras contas Também em várias Outras plataformas Que eu tenho Eu fiz mais de 5 mil reais Nos últimos 30 dias E qual foi o método Que eu segui Pra fazer essa estratégia Dar certo E eu estar conseguindo Obter esse resultado Basicamente Um local Que é muito bom De vender Muito rápido mesmo E que muitas pessoas Não exploram Eu não vejo Muitas pessoas Postando conteúdo Sobre essa plataforma Aqui Dentro do YouTube E que basicamente É o próprio Plataforma do YouTube Galera Essa plataforma Aqui galera Dá pra obter Um resultado enorme Eu hoje 95% Da minhas vendas Vem através Dessa plataforma E basicamente Vem tudo No automático São raras As pessoas Que eu tenho Que conversar Que as vezes Me chamam no WhatsApp Eu tiro uma dúvida E logo em seguida Ela compra o meu produto Mas eu sei Que você deve Estar se perguntando Mas Vinícius Eu vou ter que aparecer Eu não quero aparecer Mostrar o meu rosto Eu tenho vergonha Relaxa que basicamente Você não precisa aparecer Se não quiser Basicamente galera O YouTube é uma rede de busca Então se é uma rede de busca Com certeza tem várias pessoas Nesse exato momento Buscando sobre algum assunto Que ela quer solucionar Na vida dela Quer tirar satisfação E etc Então por exemplo Você pode simplesmente Vim numa plataforma Muito grande Como essa O Hotmart da vida E escolher por exemplo Um produto aqui Se eu pegar aqui Um produto dos mais quentes Olha só Pega por exemplo Fórmula Negócio Online Esse treinamento aqui Se eu ver no YouTube Joga esse nome aqui Olha só Fórmula Negócio Online Funciona É bom Funciona mesmo Vale a pena Isso aqui são assuntos De pessoas Que estão nesse exato momento Buscando sobre esse produto Então se eu clico aqui Por exemplo Funciona Vai aparecer vários vídeos De pessoas que estão lá Por exemplo Tirando as dúvidas Do pessoal E basicamente Se eu clico em algum Desses vídeos Por exemplo Nesse vídeo aqui Nesse cara aqui E eu vejo na descrição Olha só Vai ter um link De afiliado Se essas 47 mil pessoas aqui Tiverem interesse E queiram adquirir Esse cara aqui O dono desse vídeo No final do vídeo Ele fala Olha galera Se você quer adquirir esse método Tá aqui na descrição Só entrar lá E tá comprando Isso é o famoso Vídeo review Que nós aplicamos Aqui dentro da internet Se você é uma pessoa esperta Vai no meu canal agora Tem vários vídeos Que eu aplico Esse tipo de estratégia E são esses vídeos Que me traz resultados Todos os dias Aqui dentro da internet Completamente No automático Então a pessoa Entra aqui Compra aqui no link Dessa pessoa E o cara Que fez esse vídeo Uma única vez Ele ganha uma comissão 100% no automático E o mais da hora De tudo isso É que esse vídeo aqui Foi postado Tem mais ou menos Uns dois anos Pode ter certeza Que até hoje Esse vídeo aqui Tá pegando visualizações Tá trazendo dinheiro Pro Joba Aqui o dono desse canal E ele simplesmente Fez esse vídeo Uma única vez O alcance no YouTube É um alcance infinito Como é rede de busca Sempre vai ter gente buscando E o seu conteúdo Se for bom Sempre vai estar ali Ranqueado Pra galera escolher Esse vídeo Assistir E comprar através Do seu vídeo E uma prova viva Se eu vi na descrição Tem aqui Um ano atrás Um ano Aí aqui Treze dias atrás Então tá pegando Visualizações até hoje E enquanto a plataforma Do YouTube existir E esse treinamento Também existir No caso O Fórum Negócio Online Esse cara aqui Vai estar ganhando dinheiro No completo Automático Então hoje Essa é a melhor estratégia Pra quem busca Iniciar no orgânico Porque simplesmente Galera Você não precisa Ter inscritos É só postar um vídeo Lá bem feito Que com o passar do tempo Você vai conseguir Atrair visualizações E vai com certeza Realizar várias vendas E isso aqui É algo escalável Porque quanto mais Vídeos você posta Tentando vender algum produto Mais pessoas vão ver O seu vídeo E mais vendas Vai sair Com o passar do tempo Eu hoje Por exemplo Vendo todos os dias Usando 100% Da plataforma Do YouTube Que traz as pessoas Até os meus vídeos E eu consigo vender 100% no automático E ter várias comissões Como aquelas Que eu te mostrei No início desse vídeo Então você simplesmente Pode criar um canal Começar a postar conteúdo Aqui na internet Pegar esses produtos Aqui da Hotmart Que você tem interesse Fazer um vídeo Especificando tudo Sobre esse produto E no final Você pode falar Quer comprar? Tá aqui no primeiro Link da descrição O pessoal entra lá Compra E você recebe A sua comissão Nesse vídeo Eu não vou te explicar Detalhado Como é que aplica Essa estratégia Porque eu já tenho Um vídeo aqui No meu canal Explicando isso Eu vou deixar aqui embaixo Recomendado pra você assistir E realmente É só seguir o passo a passo Daquele vídeo Que é impossível Galera Se você seguir a risco O passo a passo Do vídeo que eu ensino Aqui embaixo Você vai conseguir Obter restado Ah Vinicius Mas em quanto tempo Eu posso obter restado Basicamente galera Não existe Um determinado período Que você vai aplicar E por exemplo Amanhã vai ter restado Depois da manhã Vai ter restado Eu por exemplo galera Pra realizar minha primeira venda Com esse tipo de método Essa estratégia Demorou mais ou menos Um mês Eu não apareci Foi um dos primeiros vídeos Do meu canal Tá até hoje lá Só você ver Demorou um mês Pra fazer a primeira venda Mas depois que eu fiz a primeira Eu fiz a segunda Fiz a terceira E mais nunca parei de vender Então é algo que é restado Ao longo prazo Não é restado imediato Mas é isso que vai te trazer Muito restado Porque o que a galera Foca hoje Em fazer a primeira venda Mas você tem que focar Em uma estratégia Que vai te trazer Restado todo dia A primeira venda Não vai deixar nem você rico Nem você pobre O que vai te deixar rico É vender todos os dias E essa estratégia Que com certeza Tem um grande poder Pra te trazer muito restado Ao longo prazo E você também Tá conseguindo vender Todos os dias No completo automático No completo automático E pra te ajudar ainda mais Se caso você queira Aprender detalhadamente Comigo Todo o passo a passo Que eu faço Desde a criação De um canal no YouTube Criar as artes Criar o vídeo Achar a ideia de vídeo Eu recentemente Lancei o meu treinamento Método de vendas automáticas E dentro desse treinamento Eu revelo tudo O que eu faço hoje Pra criar um canal no YouTube Como eu criei o meu Criar as artes Criar vídeo Roteiro Editar o seu vídeo E colocar vários elementos Como tem nesse vídeo Aqui por exemplo Pra você fazer o vídeo Mais perfeito possível Rodar no YouTube E tá conseguindo Obter muito restado Então se caso você Queira conhecer esse método Vou deixar aqui também Na descrição O link do vídeo Onde eu explico Passo a passo Como funciona esse método E como é que você Pode estar aplicando Ainda hoje Pra tá conseguindo Obter restado de verdade Beleza? Então o vídeo foi esse Espero ter ajudado vocês Estratégia de vídeo review Hoje É a melhor estratégia Pra vender através Do tráfego orgânico E se eu fosse você Também iniciaria Nessa estratégia E é isso Deixe o like nesse vídeo Se inscreve no canal Pra sempre que eu postar Vídeos novos Você ser recomendado E é isso Um forte abraço E valeu